O Presidente da República, José Maria Neves, iniciou hoje uma missão de trabalho à Espanha com o objetivo de reforçar as relações de cooperação no quadro bilateral e multilateral. O Chefe de Estado foi recebido esta manhã pelo Presidente do Governo Espanhol, Pedro Sánchez, uma oportunidade que serviu para abordar as relações bilaterais entre Cabo Verde e Espanha. A primeira paragem do Chefe de Estado, José Maria Neves, foi no Palácio do Governo Espanhol, onde foi recebido pelo Presidente Pedro Sánchez. Este encontro serviu para abordar as relações bilaterais entre Cabo Verde e Espanha, que atualmente abarca diferentes áreas, conforme explicou o Presidente José Maria Neves. Foi um encontro riquíssimo. Abordamos as relações bilaterais, Cabo Verde e Espanha, que são muito boas em vários domínios, desde o ensino superior ciência e inovação à agricultura e pecuária, ao turismo, aos transportes e também no domínio da segurança e da estabilidade. E falamos das relações entre Cabo Verde e a União Europeia. Temos uma parceria especial em que Espanha desempenhou um papel importante ao lado de Portugal. E também falamos de aspectos relacionados com a parceria com a Nato. A segurança também esteve sobre a mesa, principalmente a situação no Golfo da Guiné, mas também a temática das migrações. Para criar espaços de debate destes e de outros assuntos no que toca à segurança, estão previstas a realização de duas cimeiras, conforme avançou o chefe de Estado. A segurança no Golfo da Guiné e na possibilidade de realização de duas cimeiras importantes, uma entre o Reino da Espanha e a Comunidade Económica para o Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, e também falamos sobre a cimeira, sobre a democracia. Esta deverá ter lugar em Nova Iorque em setembro, para falarmos sobre as ameaças à democracia e discutimos a cimeira que terá lugar em 2025 aqui em Espanha, sobre o financiamento do desenvolvimento em cooperação com as Nações Unidas e também a aliança contra a seca e a desertificação. A visita de José Maria Neves começa pela região de Madrid, estando previsto ainda hoje uma visita à sede da Organização das Nações Unidas para o Turismo e um encontro com a comunidade cabo-verdiana residente.